Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O brasileiro está longe de ser um consumidor consciente. Apesar da preocupação financeira que motiva práticas mais cautelosas, as decisões de consumo ainda consideram um pouco as questões ambientais e sociais. Este é o resultado do índice de consumo consciente, medido por uma pesquisa do SPC, em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, pelo segundo ano consecutivo. Na pesquisa do SPC Brasil, quase todo mundo considera importante o consumo consciente. Mas na prática, somente 32%, ou um terço dos brasileiros, tem atitudes de consumidores conscientes. O etanol, por exemplo, é menos poluente do que a gasolina, mas praticamente não tem saída nos postos por causa do preço. A queda na preferência pelo álcool foi de 41% no ano passado para 32% neste. Desde que eu comprei o carro, nunca coloquei álcool. Não vale a pena, né? Acaba gastando mais e é mais caro que a gasolina. Aí não tem usado mesmo? Não tem usado. A pesquisa identificou práticas ambientais positivas, como 87% dos consumidores doa ou troca produtos ao invés de jogar fora. 76% não usa o carro para ir a qualquer lugar. Mas, no geral, o brasileiro se motiva muito mais pelo bolso e pouco pelo engajamento ambiental ou social. A Rosane quer comprar um sofá-cama e está antenada neste que é o principal indicador de consciência, a financeira. 90% das pessoas avaliam o impacto das compras no orçamento. 87% pesquisam preços. E o mesmo índice prioriza a qualidade à marca. Não adianta você pagar barato e ser uma coisa descartável, né? Então, assim, eu procuro qualidade e dentro do meu orçamento, né? Então, eu estou olhando hoje como a gente tem a internet. Eu pesquiso muito na internet. Conto tudo. Se paga o frete, o tempo de entrega. O cenário político e econômico reflete no pequeno avanço no indicador de consumo consciente em relação ao ano passado. Sob o ponto de vista financeiro, o consumidor está mais consciente. Por quê? Ele analisa muito bem antes de efetuar a compra. Ou seja, o aspecto financeiro pesa muito na tomada de decisão pelo consumo. Que está vinculado também à oferta de crédito. Ou seja, o crédito está mais restrito, existe uma estabilidade econômica, existe o aumento do desemprego. Então, isso faz com que o consumidor naturalmente se torne mais cauteloso na hora da compra. E falando em consumo, mesmo com a crise, este ano, os pais gaúchos devem ganhar mais presentes no dia 14 de agosto. Um levantamento feito pela FCDL com mais de mil lojistas de Porto Alegre e da região metropolitana prevê crescimento de até 30% nas vendas do Dia dos Pais em relação ao ano passado. Para a pesquisa, o incremento nas vendas tem um motivo muito claro, as baixas temperaturas. Devido ao frio das últimas semanas, a procura por agasalhos movimenta o comércio em torno da data. Outra razão, segundo a FCDL, é que o consumidor começa a recuperar a confiança no mercado. Ele se sente um pouco mais confiante na medida em que estão havendo indícios ou indicações de que haverá um reaquecimento na economia. Isso também se atrela em função da oferta de crédito. Ou seja, nós estamos observando uma ligeira tendência de aumento na oferta de crédito, muito dela acontecendo no próprio varejo. A pesquisa também mostrou que o comportamento dos consumidores tem mudado ao longo dos anos. Ao invés de pequenas recordações, eles têm optado por presentes mais modernos. E nessa disputa pelo bolso do consumidor, é a tecnologia que tem levado a melhor. Prova disso é esta loja especializada em artigos de informática, onde as vendas para a data devem dar um salto de 20% na comparação com o ano anterior. Hoje em dia, o pai quer estar atualizado, o pai quer ter os equipamentos mais modernos, quer estar comunicado com a rede social. O pai moderno hoje em dia está no Facebook, está no WhatsApp. Então está havendo uma procura muito grande nesses produtos para o dia dos pais. Tablets, smartphones, notebooks, computadores. É um presente legal, gostaria assim. As filhas que estejam escutando, que mandem um presente e o pai aí. A partir da próxima segunda-feira, a Caixa Econômica Federal irá financiar imóveis de até 3 milhões de reais. Este valor é o dobro do limite em vigor até agora, de 1 milhão e 500 mil reais. A mudança afeta somente operações do sistema financeiro imobiliário, uma forma de crédito que financia imóveis mais caros sem emprestar dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A nova modalidade também não vale para o sistema financeiro da habitação e para a compra de imóveis com recursos da poupança. Em Porto Alegre, terça-feira de sol, com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. A mínima prevista é de 6 graus e a máxima chega aos 14. No Vale dos Sinos, condições de tempos semelhantes. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 5 e 14 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Tramandaí, máxima de 13 graus. Uma organização não governamental tenta contribuir para baratear o acesso a medicamentos a quem necessita. Funcionando no centro da capital, o Banco de Remédios tenta evitar o desperdício, apostando na colaboração de quem já não precisa dos produtos. Medicamento para transplantados, como a ciclosporina, por exemplo, custa em média R$ 800,00 a caixa. Alguns pacientes tomam até 8 caixas por mês, o que dá um custo de R$ 6.400,00. O remédio é distribuído gratuitamente pelo SUS, mas seguidamente está em falta. Por outro lado, pessoas que já concluíram o tratamento têm sobras em casa. O Banco de Remédios é uma associação que busca solucionar essa equação e redistribui os medicamentos. Os sócios contribuem com uma mensalidade de R$ 30,00 e recebem os remédios gratuitamente. Para fazer estoque de medicamentos, para fazer captação de medicamentos, existe um custo. Para nós mantermos um local que tenha que fazer a redistribuição do medicamento, que tenha que fazer a triagem no medicamento, que tenha que manter as pessoas que nos ajudam com alimentação, com auxílio, com transporte, com busca desses medicamentos, existe um custo. Seu Wilson veio retirar os medicamentos para a esposa. Venho aqui, deixo aí a receita, daqui a um, dois dias já pego a medicação e levo. Estou satisfeito mesmo. Adalto também é sócio do Banco de Remédios. Há 15 anos ele fez cirurgia bariátrica. O custo com medicamentos era alto. Antes de me associar ao Banco de Remédios, eu li uma média de R$ 300,00 até R$ 400,00, dependendo do tipo de medicação que eu tinha que usar. Então foi uma grande ajuda mesmo. A associação tem uma página no Facebook. Para cadastrar-se, os interessados devem mandar e-mail para quem tem interesse em doar medicamentos pode entregá-los na sede da associação, na rua Siqueira Campos, número 1184, conjunto 510, no centro de Porto Alegre. A Associação tem uma média de R$ 300,00, no centro de Porto Alegre. Na Serra Gaúcha, dia de sol com aumento de nebulosidade à tarde. As temperaturas seguem em baixa. Em Caxias do Sul, mínima de 3 e máxima de 13 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde os termômetros marcam mínima de 3 graus. Na região noroeste, tempo encoberto com algumas aberturas de sol. Em Ijuí, máxima de 13 graus. Veja daqui a pouco. Operação da Polícia Civil combate a expulsão de moradores da Vila Cruzeiro. E em instantes, Demai vai mudar ponto de captação de água no Guaíba. Em Uruguaiana, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, mínima de 4 e máxima de 14 graus. Condições de tempo semelhantes em São Borja, onde a máxima chega aos 15 graus. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado, com aumento de nuvens à tarde, mínima de 3 e máxima de 14 graus. Segundo dia de filas no aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, perto das 5 horas da manhã. Motivos são as novas regras de segurança da Agência Nacional de Aviação Civil no embarque de passageiros. Em outros aeroportos do país, são muitos os transtornos. Mas aqui o problema foi pontual. Depois das 7 da manhã, o movimento estava normalizado. O burburinho no aeroporto é de férias de julho. Os amigos Fernando e Augusto nem se importaram em chegar duas horas antes do embarque, conforme a orientação da ANAC. A gente ia chegar mais cedo, né? Estava dizendo que estava atrasando, com algumas horas de atraso. Mas foi bem tranquilo, na verdade. Não aconteceu nada. Só esperaram? Só esperamos, esperamos ali. Levamos as malas, fizemos um check-in e deu tudo certo. Como já acontecia nos embarques internacionais, agora os voos domésticos passam por uma revista mais minuciosa. Para facilitar a visão das bagagens de mão no raio-x, os notebooks devem ser retirados da mochila, como fez o Gustavo, ainda antes de embarcar. Estamos, acho que, duas horas esperando para fazer o embarque. Então, na minha opinião, hoje está tranquilo. Não vi nada de anormal até agora. Mas já está com o notebook na mão? Sim, sim. Já estamos preparados para tirar todos os eletrônicos, todos dentro da mala. Se for para a segurança, vai ser bem-vindo, né? Para ajudar os passageiros, esta companhia aérea fez uma mala que verifica as medidas máximas aceitas, para evitar que a bagagem seja retida e tenha que ser despachada. Continuam proibidos na mala de mão objetos cortantes e garrafas com mais de 100 ml de líquidos. Por questões de segurança, as malas e até os passageiros podem ser revistados aleatoriamente por agentes dos aeroportos. Os laudos dos exames realizados pelo DMAI não indicaram nenhum problema na água fornecida em Porto Alegre. O departamento decidiu trocar um ponto de captação no Guaíba. Foram 132 substâncias analisadas e nenhuma estava fora do normal. Com isso, segue a dúvida sobre o que vem alterando o gosto e cheiro da água no Guaíba. Da onde vem esta contaminação que dá odor e cheiro? Vem de várias fontes que poluem o nosso lago, difusas. E por isso nós temos que continuar na investigação, ponto a ponto, para então, à medida que formos identificados essas fontes, que provavelmente nem é uma só, são várias, irmos combatendo e eliminando. Segundo o DMAI, o resultado dos exames comprova que a água é própria para o consumo. Mesmo assim, algumas medidas estão sendo tomadas. Após observada a alteração, o tratamento da água recebeu um reforço, com a utilização de dióxido de cloro e carvão aditivado. E as chuvas têm ajudado na retomada da normalidade. Entre as medidas anunciadas está a mudança de um dos pontos de captação na cidade. É um projeto que envolve a construção de um canal, uma tubulação de 4 metros de diâmetro, que tem capacidade para trazer até 12 metros cúbicos por segundo do rio Jacuí para a captação nesse ponto ali da Câncer com a Voluntários. E é uma obra que deve ser construída na rocha, a cerca de 30 metros abaixo do leito do Guaíba, passando por embaixo de ilhas. Portanto, exige que seja feito, de fato, um estudo detalhado a respeito dos impactos ambientais. A licitação já está em andamento e a obra tem orçamento previsto em 150 milhões de reais. O abastecimento de água foi interrompido nos bairros Espírito Santo, Guarujá e Ipanema, na zona sul da capital. O Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, faz uma interligação de redes na Avenida Guaíba. O objetivo é melhorar a qualidade do sistema. A normalização do fornecimento está prevista para a noite desta terça-feira, mas nas áreas mais altas pode demorar até a madrugada de amanhã. As famílias desabrigadas e desalojadas por causa dos temporais da semana passada, que atingiu mais de mil residências, começaram a retornar para casa nesta segunda-feira. O rio Taquari já está com o nível normalizado. Detalhes na reportagem da TV Univates, nossa parceira na região. A enchente começou na madrugada de sexta-feira e alcançou o pico às nove e meia da noite. A Defesa Civil logo instruiu as famílias a sair de casa. Trinta e seis foram encaminhadas para o Parque do Imigrante. Na sexta-feira de manhã, às sete e meia da manhã, a gente começou a remover as primeiras famílias que foram atingidas no bairro Praia, aqui do centro da cidade. Foi bem tranquilo. A gente teve uma organização muito boa por parte da equipe da Defesa Civil, juntamente com o pessoal que são os voluntários e total apoio da administração. A importância disso tudo é que elas se sentiram bem, né? O bem-estar delas é também o nosso bem-estar, porque como Defesa Civil a gente tem que se importar e se interessar cada vez mais pela parte moral da pessoa. Mas a cheia não durou muito. Pouco mais de um dia, após a retirada das famílias das áreas de risco, o Rio Taquari recuou. E o fim de semana ensolarado permitiu que os moradores começassem a voltar para as casas ainda no sábado. Hoje pela manhã, encontramos a dona Ivani ainda no Parque do Imigrante. A aposentada estava aliviada, pois a casa onde mora com filhas e netos não foi atingida pela enchente. Quem não vai ficar feliz, né? A gente vai estar de volta para a casa da gente. Mas deu a preocupação, o medo de que talvez chegasse na casa de vocês? Aí eu não estava com medo disso aí, porque se é 22 metros, ela não entra lá dentro da minha casa. Mas se é 23 metros, 24, eu tenho medo, né? No total, Lajado teve 56 famílias desalojadas. Dessas, 36 foram abrigadas no Parque do Imigrante e outras 20 recorreram a amigos e parentes. Operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Civil, combate a expulsão de moradores e roubos ligados à Guerra do Tráfico na Vila Cruzeiro, zona sul de Porto Alegre. Na ação coordenada pela 20ª Delegacia da Capital, foram cumpridos 23 mandados de busca e 9 de prisão preventiva. Durante a investigação iniciada em março deste ano, outros 11 suspeitos já foram presos. Conforme a Polícia Civil, a guerra entre facções rivais da Vila Cruzeiro tem provocado aumento de roubos de veículos nos bairros Menino Deus, Glória e Teresópolis. Além disso, pelo menos 40 famílias foram expulsas de casa e os locais viraram ponto de tráfico de drogas. Na região do Vale dos Sinos, o número de homicídios vem registrando queda neste ano. Segundo a Polícia Civil em Novo Hamburgo, o total de ocorrências deste crime reduziu de 50 no primeiro semestre de 2015 para 26 nos primeiros seis meses deste ano. Os detalhes na reportagem da Vale TV, nossa parceira na região. Segundo dados da Polícia Civil de Novo Hamburgo, foi de 50% a redução do número de homicídios no município em comparação ao primeiro semestre do ano passado. O fato, de acordo com a polícia, foi em virtude das prisões de vários líderes do tráfico de drogas na região. De um trabalho intenso, exaustivo, de investigação de homicídios em Novo Hamburgo. Principalmente focando e atacando chefes de facções que, por vezes, mandam matar pessoas em razão do tráfico de drogas. Nos últimos anos, desde 2012, com a criação da Delegacia Especializada na Investigação de Homicídios, ocorre uma redução de mortes na cidade. Então, num todo, vem reduzindo gradativamente os homicídios em Novo Hamburgo. E, claro, também levando a um alto número de resoluções. Hoje nós temos um índice de 60, 70% de resoluções resolvendo, quer dizer, descobrindo quem mata, que não é muito fácil. O tráfico de drogas é o maior motivador de mortes no município, com índice de 90% nos homicídios. A terça-feira será de tempo firme em Santa Cruz do Sul. Os termômetros marcam entre 5 e 14 graus. Em Santa Maria, previsão de céu claro o dia todo. A máxima também atinge os 14 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo aberto com aumento de nuvens à tarde. Mínima de 5 e máxima também de 14 graus. Veja a seguir, revitalização do Parque Dagari em Passo Fundo. Crie espaço para atividades culturais e esportivas. A região da campanha, com tempo aberto e pouca variação de nuvens, o frio se intensifica em Bagé mínima de 1 e máxima de 6 graus. Em Pelotas, tempo nublado, com poucas aberturas de sol. As marcas variam entre 7 e 16 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, tempo parcialmente nublado. Máxima de 15 graus. A Cachoeira do Sul falecia em Rosário o desenhista e artista argentino Roberto Fontana Rosa Fontana Rosa ele ficou conhecido por fazer cartões e animações como a de Martim Ferro, que já foi abordado nesse espaço, um dos personagens mais conhecidos de Fontana Rosa é um gaúcho bastante sarcástico e que o tema do comentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura, Demétrio Xavier, é contigo Demétrio Semana pra gente recordar esse fantástico artista, esse criador argentino roçarino, chamado Roberto Fontana Rosa Roberto el Negro Fontana Rosa esse era o apelido dele recordo que há pouco tempo a gente conversou aqui nesse espaço sobre a bela versão que ele fez do Martim Ferro com seu desenho magnífico, realmente foi um marco, foi um dos seus trabalhos pra cinema, mas ele é sobretudo um cartunista um desenhista recordado por alguns personagens importantes e a minha dica de hoje é um desses personagens um desses quadrinhos que é Inodoro Pereira conhecido como El Renegal um anti-herói gaúcho que ele cria lá em 1972 vai evoluindo um pouco o traço, o personagem o próprio perfil psicológico mas é seguramente um dos melhores quadrinhos que a gente possa ler tomando como referência qualquer quadrinista qualquer quadrinho do mundo Inodoro Pereira abusa da ironia com aquela coisa heróica do gaúcho que nós aqui conhecemos tão bem e por isso é tão importante a gente conhecer aqui no Rio Grande do Sul um trabalho como esse por exemplo na Argentina no Uruguai se diz muito que o gaúcho fez pátria aquelas revoluções aquelas guerras gaúchas fizeram pátria então tem um quadrinho antológico do Inodoro deitado embaixo de uma árvore com um pastinho na boca olhando para o céu e chega a mulher dele a Eulogia a Eulogia está sempre cobrando que ele se mexa um pouco mais diz o que você está fazendo Inodoro e ele diz pátria é ele no mundo com o seu cachorrinho Mendieta que é um filósofo é o que diz as coisas mais profundas o que faz os melhores jogos de palavras é o Cusquinho o Mendieta e eu vou dar alguns exemplos para vocês dessa ironia ele diz por exemplo estou comprometido com minha terra casado com seus problemas e divorciado de suas riquezas alguém pergunta para ele Dono Inodoro como o senhor ganha a vida ele responde ganhar? mal e mal estou empatando e sobra também para a Eulogia que no início da série lá nos anos 70 é uma linda prenda depois se torna uma mulher terrível em todos os sentidos e que sempre está em conflito com ele em um dado momento ele diz a Eulogia é longe a melhor prenda que eu conheci na minha vida bem longe 20 30 quilômetros de perto ela é meio chata ou por aí ele vai por exemplo quando ele diz eu não quero ser desrespeitoso Eulogia mas o que fez o papai do céu contigo foi abuso de autoridade é muito divertido não necessariamente politicamente correto cheio de referências a literatura a história muito interessante tente conhecer El Renegal e Nodoro Pereira que é a nossa dica do sul da terra de hoje A Prefeitura de Porto Alegre abre nesta terça-feira inscrições para bolsas de estudo em escolas privadas educação infantil e ensino fundamental os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação pela manhã os processos são encaminhados entre 9 e 11 horas à tarde entre 2 e 4 horas sendo necessário comprovar renda familiar por pessoa de meio salário mínimo bem como residir perto da escola onde há interesse na vaga a declaração de rendimento mensal precisa estar assinada por duas testemunhas maiores de 18 anos que não sejam parentes do candidato o educandário São João Batista está precisando de colaborações é com uma equipe multidisciplinar a entidade filantrópica de trabalho reconhecido na zona sul da capital garante o atendimento para mais de 180 crianças um brechó que comercializa solidariedade tampinhas de garrafa para arrecadar doações são essas as tentativas do educandário São João Batista para se manter a instituição atende 184 crianças com necessidades especiais aqui uma equipe de fisioterapeutas psicólogos terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos cuida dos pequenos Stephanie de 13 anos é aluna do educandário vem trazida pela mãe Sueli como ficam 8 horas por dia aqui dentro a acompanhante também faz as refeições tem que ficar aqui mesmo porque ela precisa da gente eu tenho que dar o lanche eu tenho que trocar então a gente tem que ficar aqui almoçar tomar café da tarde tudo aqui a socialização melhorou bastante a Stephanie era bem é uma criança que não é tão ativa assim agora ela consegue então foi é muito importante isso aqui pra ela no cardápio de hoje tem pizza de atum e bolo de chocolate para preparar tudo isso no entanto é necessário um ingrediente leite e ele está em falta são pouco mais de 50 caixas para servir três refeições por dia para as crianças e os acompanhantes se tiver que comprar a gente vai tirar da compra da carne e da verdura que a gente faz toda semana no momento que as crianças retornarem das férias acaba que ele é consumido muito rápido por isso o pedido compre as roupas do brechó traga tampinhas de garrafa doe leite e solidariedade o parque da gária em passo fundo está passando por um processo de revitalização o espaço que no passado era local de passagem de trens e passageiros hoje recebe várias atrações são estruturas para a venda de produtos agrícolas atividades culturais esportivas além de uma área de preservação ambiental detalhes a reportagem da UPF TV nossa parceira na cidade hoje ele está sim restaurado só que esse espaço por décadas trilhou especialmente a atividade o destino de locomotivas que iam para São Paulo e outras cidades nos anos 80 os trilhos foram retirados importante ponto de crescimento e desenvolvimento de passo fundo nos últimos 30 anos também foi abrigo para a feira do produtor com a revitalização do parque e a restauração da antiga estação férrea os associados da feira atravessaram a rua para receber essa casa nova a estética é contemporânea reproduz a linguagem industrial numa referência ao trem o espaço é amplo e oferece 400 produtos da agricultura familiar que não tiveram aumento de valor no espaço novo foi colocado os setores diferenciados na feira próprio para cada setor em cada piso foi excelente é uma mudança total quando nós estávamos ali num prédio que seria assim impróprio para a feira para produtos de consumo e hoje nós temos uma sede que é própria para expor esses produtos de consumo humano e a feira do produtor que fortalece o consumo sustentável dos alimentos e ajuda a manter as famílias no campo está entre as variadas opções que esse transformado parque vai oferecer e quem passar pelo parque da Gare vai estar integrado aos espaços de cultura esporte e lazer sempre em convivência com a natureza e como vocês podem observar nas imagens o visual agrada bastante especialmente nos contornos deste lago que foi revitalizado e também ganhou uma passarela a área do parque da Gare então é uma área de mais de 40 mil metros quadrados que dentro dela tem algumas áreas de preservação permanente que são compostas por duas nascentes e mais um lago que é formado dessas nascentes que ele foi descontaminado porque ele tinha o incremento de esgotos domésticos então agora ele não tem mais então ele foi limpo foi recuperado e tem alguns fragmentos de mata atlântica ainda de mata nativa que estavam também em estado de deteriorização não estavam conservados então agora após a obra a ideia é que essas áreas sejam regeneradas assim como o plantio de árvores nativas que foram feitas como as araucárias alguns IPs para melhorar a arborização urbana desse parque e o canal aberto volta amanhã você fica agora com o plano de jogo mais informações no segundo edição às sete da noite boa tarde até amanhã boa tarde E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri